Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho gostoso O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Vocês são muito lindos, bora! Porque ela sabe como é O olhar pra conseguir tudo que quer Dessa vez não tem conversa, não Ela não quer saber, não Vai subir, vai subir, vai subir Joga! Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Gostoso! O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Doidinho! Porque ela sabe como é O olhar pra conseguir tudo que quer Dessa vez não tem conversa, não Ela não quer saber, não Quer saber, não Joga! Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Gostoso! Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho, com aquele carinho gostoso Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho, com aquele carinho gostoso Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Na lá baixinha Naquele caminho gostou Chega devagar no ouvido dela Na lá baixinha Naquele caminho gostou Vocês são muito lindos, Bruno Chega devagar no ouvido dela Chega devagar no ouvido dela Fala baixinho Com aquele carinho gostoso O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doido O que ela tem que eu fico assim Quando ela passa eu fico doido Vocês são muito lindos Bora! Porque ela sabe como é Um olhar pra conseguir tudo que quer Eu fico doido, o que ela tem que eu fico doido added Porque ela tem que eu me Geb Eu fico doido, eu fico doido, eu fico doida